Quando o dia amanhecer Hoje sou feliz por estar vivo Se o dia amanhecer sem nenhum sentido Não vá se arrepender se sair ferido Hoje sou feliz por estar vivo Por estar vivo E juntos vamos seguir o mesmo caminho Temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender Do que ficou pra trás Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender Do que ficou pra trás Quando o dia amanhecer Abra um sorriso Hoje o dia amanheceu Assim tão lindo E hoje sou feliz Por estar vivo E juntos vamos seguir O mesmo caminho Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender Do que ficou pra trás Não temos tempo pra depois Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender Do que ficou pra trás Do que ficou não volta mais Não temos tempo Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Essa é a graça de poder se arrepender do que ficou pra trás Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não falta mais Tudo é de graça pra você se arrepender do que ficou pra trás E se o abraço ficou pra depois Abra a janela e deixa a luz do sol te iluminar Agora é hora de você correr atrás do que deixou passar Do que deixou passar